É sucesso total! Ainda ficou apaixonada, ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente É pressão Chegou na minha cama com uma rádio pandidona Mandou as ideias, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolve em uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo refletir? Não entendendo nada, a malvadona se torneia Ainda ficou apaixonada, ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Forró! Bora! Na pressão! Francisco Lins e Lino Show Lino Show